Epidemia de dengue em Minas afeta bancos de sangue. Documentário mostra a trajetória da educadora Helena Antipoff. E a programação cultural especial para o Dia das Mães. Saiba mais agora no Horizonte Notícia. No oitavo dia da Assembleia Geral da CNBB, o destaque foi para a situação dos povos indígenas no Brasil e os desafios da igreja diante das novas comunidades. A reportagem é de Gabriela Leite. O Brasil possui 305 povos que falam 274 línguas diferentes. Os números divulgados durante a coletiva de imprensa dessa quarta-feira. Dom Roque falou sobre a realidade desses povos e principalmente a negação de seus direitos. A questão da defesa da vida dos pais originários da terra é uma questão crucial hoje em nosso país. E nós precisamos ter essa consciência de que essas populações são também portadoras de muitos ensinamentos que nós, todos nós, precisamos aprender. A expectativa é que o sínodo para a Pan-Amazônia possa ajudar de alguma forma os povos indígenas do Brasil. Nós acreditamos que o sínodo para a Amazônia, com esse desafio de novos caminhos para a igreja da Amazônia e a ecologia integral, nos ajudará, segundo os apelos do Papa Francisco, a também estarmos mais sensibilizados e capazes de perceber o grito da criação, mas também o grito dos povos que clamam por vida, por justiça e por dignidade. O segundo assunto da coletiva de imprensa foi as novas comunidades e principalmente um documento que está sendo feito aqui durante a Assembleia Nacional dos Bispos que quer dar um rumo para essas comunidades que surgem em todo o Brasil. Nós temos assim o grande desafio de nós aprovarmos, é o nosso desejo de aprovarmos, pelo menos um texto até experimento. Se não for um texto final, será um texto de estudo, é um texto que nós possamos colocar em prática, mas quem sabe retomá-lo daqui a dois anos ou três anos. A Casa Oasis Mãe Imaculada realiza nesse próximo sábado um ato em homenagem às mães. A ação, nesse dia 11 de maio, é em parceria com outras instituições em defesa do nascituro. A ideia é destacar a nobre missão de todas as mulheres que vivem a maternidade. O dia terá apresentações culturais e momentos de partilha com relatos de muitas mães. O ato público será às 9 da manhã, de 9 da manhã ao meio-dia, no quarteirão fechado da Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Informações pelo telefone 31-338-479-32. 25 pessoas já morreram em Minas Gerais por causa da dengue em 2019. Os casos prováveis ultrapassam 210 mil. É a epidemia da doença no estado que provoca a queda no estoque da Fundação Hemominas. Os crescentes casos de dengue em Minas Gerais preocupam autoridades e a população. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são 209 mil 276 casos prováveis em Minas. Até o momento, 25 mortes já foram confirmadas em todo o estado. Números que têm preocupado também o Hemominas. Diariamente, a Fundação tem monitorado os bancos de sangue e hemocomponentes em todas as unidades do estado para se certificar que a reserva é suficiente para atender as demandas. A gente está enfrentando essa dificuldade, esse aumento dos casos de dengue. E as pessoas que contraíram o vírus da dengue, seja de uma forma mais simples, que a dengue clássica, ela fica impedida de doar sangue por 30 dias após a cura desses sintomas. E no caso de dengue hemorrágica, esse prazo se estende para seis meses. Então, a gente tem uma parcela da população que fica temporariamente impedida de doar sangue. Impacta nos nossos estoques e atende a toda demanda da população. A Fernanda tem sangue O negativo. Há 10 anos, a empresária vem ao Hemominas ajudar a salvar vidas. Comecei a doar, eu tinha 19 anos, foi para um amigo, ele precisou da doação e eu me dispus a estar doando. Aí foi quando eu descobri que meu sangue é o negativo, descobri da importância do meu sangue. Aí, de lá para cá, eu gostei e sempre estou doando. Doar sangue é doar vida, né? Não faz falta para quem doa e tem o valor da vida para quem recebe. Já a Organização Mundial da Saúde anunciou que a atual epidemia de ebola na República Democrática do Congo já matou cerca de mil pessoas. A instabilidade política e a presença de grupos rebeldes na região dificultam o trabalho de contenção da doença. A atual epidemia de ebola na República Democrática do Congo já matou cerca de mil pessoas e está se espalhando intensamente de acordo com a ONU. A Organização Mundial da Saúde, OMS, tinha anunciado que havia esperanças de conter o surto no leste do país, declarado em agosto graças a uma nova vacina. Mas a insegurança na região, somada à escassez de recursos e o uso do vírus por parte de políticos para induzir as pessoas contra profissionais de saúde, minou as tentativas da OMS de conter a doença. Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Saúde Emergencial da OMS, alertou para um cenário de contínua e intensa transmissão da doença. A presença de diversos grupos rebeldes nas regiões do Ituri e Kivu do Norte dificultou o trabalho das equipes de saúde. Este é o décimo surto de ebola no país em 40 anos. A Fundação Municipal de Cultura está com programação especial nos centros culturais da cidade para celebrar o mês das mães. Baile, roda de conversa, encontros comunitários, leitura de livro e espetáculos musicais estão na agenda. Tudo com entrada gratuita. Nesse sábado, dia 11, véspera do Dia das Mães, o Centro Cultural Nordeste recebe a sexta prosa de saberes tradicionais, com informações sobre saúde e ecologia, oficina sobre plantas, para chás e trocas de mudas. A programação completa vai até 23 de maio e está no site da Prefeitura de BH, que é o prefeitura.pbh.gov.br. Veja o que mais é destaque para o fim de semana na nossa agenda cultural. Sucesso nos anos 80, a banda Blitz retorna a BH para a quarta edição da festa Back to Flash. Ao lado de canções inéditas, clássicos que embalaram as pistas, como Você Não Soube Me Amar e A Dois Passos do Paraíso. A turma liderada por Evandro Mesquita se apresenta nesta sexta-feira, 9 da noite, no Ilustríssimo. O famoso Tremendão também está de volta à BH com um novo trabalho. Erasmo Carlos apresenta nesta sexta-feira no Cine Teatro Brasil Valoreque. O álbum inédito traz parcerias com Emicida, Marcelo Camelo, Marisa Monte e Adriana Calcanhoto. Amor é Isso é o 31º trabalho do carioca em 53 anos de carreira. Paulo Gustavo chega na companhia da musa inspiradora do ator, a mãe, Déia Lúcia. O espetáculo Filho da Mãe conta a trajetória de cantora dela com direito à banda e mãe e filho no palco, revivendo canções que remetem à memória afetiva dos dois. Sexta e sábado, 9 da noite, no KM de Vantagens Hall. Para quem quer arte gratuita, tem o espetáculo de dança-teatro Natureza Morta. O grupo goiano do coreógrafo João Paulo Gross apresenta a peça inspirada na obra do pintor, escultor e desenhista mineiro Farnese de Andrade. O público pode doar livros novos ou usados. Sábado e domingo, 8 da noite, no Teatro Espanca. Para fechar, tem o quarteto e o divo, formado pelos músicos Carlos Marim, da Espanha, os Buller, da Suíça, Sebastián Zambar, da França, além do americano David Miller. O grupo comemora 15 anos de carreira com a turnê mundial Timeless, que desembarca na capital mineira na próxima terça-feira no KM de Vantagens Hall. A história da educadora e psicóloga Helena Antipoff, que viveu na região metropolitana de Belo Horizonte a partir da década de 1920, é tema de documentário lançado nesta quarta-feira na capital. Com material de arquivo e entrevistas, o longa-metragem conta a trajetória da mestra russa que deixou contribuição aqui em Minas. O documentário reúne imagens do acervo pessoal da educadora. Esse documentário é uma iniciativa da Fundação Helena Antipoff. A gente fez uma série de entrevistas e pesquisas de acervo e ele retrata um pouco da vida da Helena Antipoff, que foi uma psicóloga e educadora muito importante para a história, não só do estado de Minas, mas o trabalho dela ainda se reverbera por todo o país. De origem russa, Helena Antipoff se mudou para o Brasil em 1929 a convite do secretário de Educação e Saúde Pública de Minas Gerais, Francisco Campos. Fundou os primeiros jardins de infância do estado, além do primeiro laboratório de psicologia aplicada da América do Sul. O legado deixado é a Fundação Helena Antipoff. O grande desafio nosso é dar continuidade ao legado e à obra da dona Helena Antipoff, que sempre foi uma grande educadora, comprometida com a educação do campo, com a formação de crianças jovens, com o atendimento às crianças com necessidade especiais. Entre os familiares estava o neto da educadora. Eu sinto muito orgulho em toda a família de ter essa pessoa da família que construiu essa obra tão grande, tão extraordinária. É um exemplo de uma pessoa altamente dedicada à causa do próximo. E o Museu Nacional do Rio de Janeiro apresentou nesta semana peças da coleção egípcia que foram recuperadas após o incêndio do ano passado. A direção alertou para as dificuldades financeiras para a reconstrução do espaço. Antes do incêndio, o museu tinha a maior coleção de artefatos do antigo Egito da América Latina. Acho que provavelmente a última pessoa que tocou nessa molheta foi a pessoa que fechou o caixão há mais de 2.700 anos atrás. Então, quando eu peguei isso, eu pensei nesse momento. Falei, olha, essas molhetas estão vendo a luz depois de mais de 2.700 anos. Essas molhetas estão vendo a luz do dia mais uma vez. O Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, pegou fogo em setembro de 2018. E o trabalho de recuperação de peças e estruturas físicas segue a todo vapor. Mas o diretor da instituição aproveitou para alertar sobre as dificuldades na reconstrução por conta da falta de verba. O que nós estamos tendo dificuldade é o dia a dia da instituição. Professores que não têm lugar para ficar, material que a gente resgata e que não têm lugar para colocar. Eu não posso colocar o material no chão. E a edição de hoje termina agora. Para rever esse Horizonte Notícia, entra no nosso site. Eu te espero amanhã, 8h45. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri